Brasília, em mais dois aeromilhos. Estou nível 1-4-0. 1-4-0, 7-9-0. Estrole São Paulo, muito bom dia, azul 4-1-7-3. 4-1-7-3, bom dia, sul-o-brilha de voo 3-1-0. Para o 3-1-0, você observou direto do Orlu? 4-1-8-6. Azul 4-0-2-9, subou o nível de voo 3-1-0. Autorizado 3-1-0, azul 4-0-2-9. Papapapa, obriga. Papapapa, obriga. Bom dia, eu tenho contato no radar. Suba para 8-6-6. 9-6-6-6. 9-6-6-6. 3, é que eu vou passar a casa. 1.762, autorizado, Usamo, suba para nível de voo 1.50. Esquerda, Usamo, 1.50, voo na 7.62. Voo na 7.1.0, suba para nível 1.60. Subindo a 1.60, voo na 7.90. 7.2, autorizado, Usamo, suba para nível 1.60, voo na 7.90, voo na 7.90, voo na 7.90.